Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas aí pra iniciantes do com o PS4 Muita gente tá comentando aqui no vídeo do PS4, dos vídeos que eu gravei Então eu vou trazer mais conteúdos pra vocês, inclusive na comunidade lá A galera pediu demais pra trazer conteúdos mais sobre o PS4 Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisas que quem tá começando, quem for comprar agora Vai querer saber aqui como é que manuseia no PS4 E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, né? Estamos aqui na tela inicial do PS4 Que aqui nós temos a... onde vai mostrar aqui Por exemplo, aqui tem as mensagens das pessoas Aqui ó, o pessoal mandando mensagem aqui pra mim Se você quiser me adicionar aí na PSN, pode mandar mensagem que eu aceito lá se eu pedi de amizade Mas vamos começar aqui Vamos começar falando sobre a tela inicial Essa tela inicial aqui é onde você vai ver os jogos que você tem instalado Olha só, eu tenho instalado aqui esses games Pra quem perguntar, esse monitor que eu tô utilizando aqui é um monitor da AUAC O monitor é o Hero 27 Eu vou deixar referência aí na descrição de tudo que eu uso aqui em meu setup Esse modelo aqui, ele tem 144Hz de atualização E 1ms de resposta Então é muito bom pra jogar, é excelente Ele tem resolução Full HD Então, falando já sobre resolução A gente vai vir aqui em configurações Que algumas pessoas perguntam, né? Sobre a questão que ele roda, né? Ele roda... aqui, vamos aqui Som em tela Se a gente for aqui em configurações de saída de vídeo Aí tem aqui resolução Você pode deixar automático Você pode deixar automático Que é o meu caso aqui Eu deixei em automático Você pode mudar aqui até 1080p Não pega 4K, tá? Só versão Pro O HDR Você pode deixar automático Se a sua TV ou monitor for compatível No meu caso aqui, esse monitor Vou colocar aqui em automático Diz que minha TV não é compatível com HDR, né? Também, obviamente o ajuste também não vai ser possível Configuração de cores intensas Deixar automático Mas também minha TV não é compatível Esse monitor aqui Teria que ser o mais bacana, né? Eu desativo aqui essas músicas do sistema Som de teclas Que fica aquele barulhinho chato Aí eu deixo desativado Aqui nas configurações Tem várias coisas Você pode estar mexendo aqui em rede Você pode mudar a conexão Você pode, por exemplo Conectar essa internet Configurar a conexão com a internet Eu estou conectado via Wi-Fi Então Você pode conectar via Wi-Fi Ou cabo de internet Testar a conexão Exibir e tal Tem várias coisas que você pode mexer Notificações, dispositivos Armazenamento Aqui é muito interessante vocês verem Para saber se tem espaço Onde de colocar um jogo Para instalar, né? No meu caso aqui já está Quase lotado Praticamente lotado O meu HD Inclusive vou fazer um upgrade Nesse PS4 Logo mais Eu vou trazer um vídeo Mostrando para você Esse upgrade Vou colocar 2TB nele Daqui para a próxima semana Eu vou fazer esse upgrade nele Vai ficar muito bom Temas Você pode alterar o tema Que você quer utilizar Tem vários temas Aqui por exemplo Na Playstation Story Daqui a pouco eu vou falar mais Sobre ela Eu deixei esse tema mesmo Que já veio nele Eu gostei Simples e eficaz Mas tem vários temas pagos Temas gratuitos Entre outras coisas aqui Que vocês podem estar Personalizando aí O seu PS4, né? Sombra do T Gestamento de dados salvos Som em tela Atualização Para você verificar Se o seu PS4 está atualizado Você vai entrar aqui A versão mais recente Software O sistema já está instalado Beleza Date e hora Que entra sempre A configuração de Economia de bateria Que é o tempo Que ele vai ficar desligado Também o tempo Que ele vai ficar Fornecendo energia Nas suas conexões USB Por exemplo Se a gente vir aqui Em energia Que é muito bom Quando você for instalar Algum game Que por exemplo For demorar Você não vai ficar lá esperando Você coloca no modo de repouso O que é que é? O PS4 continuará funcionando Com menor consumo de energia Ele pode carregar controles Baixar arquivos De atualização E manter o aplicativo suspenso Dependendo da economia De energia do PS4 Não desconecte o cabo Que isso daí pode dar problema Então muito cuidado Verifique se ele está ligado Antes de você tirar da tomada Porque pode dar defeito Inclusive já fiz isso aqui Ele mostrou lá Quando inicializou Para eu não fazer novamente Então cuidado aí Para você não desconectar Se ele está ligado Agora vamos aqui pessoal Para a Story Que é a loja de aplicativos Vamos ver se é aqui embaixo Aqui Story Iniciar Que isso aqui É a loja Que você já vai estar carregada Obviamente após você ter feito Aí sua conta Para quem comprou o pack Esse mesmo pack E ganhou Os 3 meses de PS Plus Você vai vir aqui Para resgatar Você vai vir aqui Em resgatar códigos Vai inserir o código O meu código Estava no jogo do Rating Clank Rating Clank Alguma coisa assim Ele estava dentro do jogo Tem um código É só colocar aqui Resgatar o código Inserir E você vai conseguir Ativar seus 3 meses De PS Plus E o que é PS Plus Para você que está iniciante Não sabe o que é PS Plus PS Plus É o serviço da assinatura Da Playstation Que você vai vir aqui Por exemplo Esse mês Eles deram Esses jogos aqui Grátis Para você baixar Lembrando que Esses jogos Só ficam Disponíveis para vocês Enquanto vocês pagarem Se você pagar De pagar Parar de pagar Se vocês pararem De fazer o pagamento Ou não Quiser assinar mais Vocês vão perder Esses jogos Vocês não vão poder jogar mais Somente quando você for assinante Inclusive para jogar online Precisa Se você é assinante Lá Tem vários benefícios Aqui Todas as ofertas Tem muitos jogos Com descontos exclusivos Exclusivos Aqui está os valores A 12 meses Saia 16,70 por mês Equivalente Se você assinar Um mês só 34,90 É melhor Se a pessoa for assinar Assinar Os 12 meses Não estou motivando Ninguém a comprar Só mais para quem gosta De jogar online Modo multijogador online Jogos mensais Descontos exclusivos Etc Mas não vamos fazer Aqui propaganda Para eles Que não é objetivo E se a gente Vem aqui em biblioteca Que é uma coisa interessante Clica aqui em biblioteca Aí tem aqui Todos os jogos Os que eu tenho Ele vai mostrar Aqui os jogos Que eu tenho Que são esses Battlefield 1 e 5 Warzone Call of Duty Black Ups 4 PS Fortnite FIFA Esse aqui É o que já veio Quando é mídia física Ele mostra aqui O CD Para precisar Code of War Também GTA 5 Need for Speed Just Dance Aí os que não mostram O CDzinho embaixo É porque Foram mídias Digital Né? The Last of Us Twitch Twitch YouTube Etc E se a gente Voltar aqui Em jogos Jogos Aplicativos 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 Do sistema E alguns Que eu baixei Eu baixei Spotify A Twitch YouTube Que ele também Transformou sua TV Smart Se você tiver Se você tiver Seu console PS4 Ele também Vai servir Também Para transformar Sua TV Em Smart Caso ela não seja Ou Monitor Né? Aqui tem os jogos Que foram comprados Ou até mesmo Se for grátis Vai aparecer Como comprado Né? Esse aqui mesmo Não gostei muito Até de instalar Esse aqui São jogos Comprados Que não estão Instalados Que são esses Aqui no caso E esses outros Aqui são os Que estão instalados Todos esses Aqui são Mídias Digitais Né? Até mesmo Os que são grátis Mostram aqui Como se fosse Comprado Entre aspas E aqui Da PS Plus Playstation Plus São os que São benefícios Deles Né? Por exemplo Call of Dura Eu não paguei Nada por ele Tô usando Em benefício Dos Três meses Grátis Que a gente ganhamos Quando compramos O PS4 Nesse Mega Pack Que vai ter links Na descrição Caso você queira Comprar Voltando aqui Biblioteca Vocês já viram A questão Dos games Né? Eles também Aqui Indicam Alguns jogos Você pode ver As promoções Se você vem Aqui em jogos Por exemplo É Tem alguns games Aqui Expansões Ofertas Aí tem várias Promoções Aqui Sempre vão mudando Obviamente Né? Ofertas de inverno Ofertas imperdíveis Vamos voltar aqui Nos mais vendidos Pra gente ver Se as promoções São boas mesmo E vou falar Se eu vencer Ou adquirir Algum desses Ó Esse aqui Eu tô achando Ainda um pouco caro Apesar que eu sei Que é um jogo Mais novo Né? Mas eu pretendo Comprar futuramente Também Primeiro Eu tenho que zerar Esses aqui Porque eu já tenho Um monte de jogos Aqui Pra jogar É um jogo de bataglande Isso aqui eu acho Que eu vou comprar Isso aqui é top É Um detalhe Quando eu jogo Eu sempre faço live Lá E mostro pra você Jogando Vamos voltar Um jogo Você vai vir E eu vou trabalhar Tô trabalhando lá Profissionalmente Também Começando lá E esse vai ser Também um canal Forte aí Com fé em Deus É só Você clicar lá Em transmitir partida Já tô conectado Aí vai perguntar Que você quer incluir Câmera No caso Eu tenho a PSCAM Aqui Eu comprei a PSCAM Pra fazer as lives Muito boa Também pegar um chroma key Pra ficar bem legal Mesmo fundo desfocado Vocês vão ver A qualidade Vai melhorar Nos próximos dias Ainda mais Aí tem aqui Informação do meu canal Pacheco Gamer Aqui eu vou botar O título Descrição Tags Público Qualidade Eu tô transmitindo aqui Na qualidade De 720p alta Que é com 60fps Porque minha internet Aqui em casa Deu pra fazer isso De boa Não travou Aqui é 150 megabytes A internet aqui de casa Mas se você tiver A internet aí Um pouco mais lenta Você coloca aqui 720p Padrão Ou baixa Pra não ficar Travando o jogo Ou a live Né Você pode incluir E tal E depois Você inicia a transmissão E pronto Já vai Tá fazendo live Lá No YouTube Diretamente do PS4 Sem placa de captura Sem nada do tipo Né Eu comprei uma placa De captura Inclusive Eu vou trazer um vídeo Dela em breve Quando ela chegar Porque eu quero transmitir Com uma qualidade Um pouco melhor Mas pra você Que não pode Gastar no momento Você pode Começar mesmo Fazendo live Diretamente Pela sua Pelo sistema Mesmo Uma coisa Uma coisa que eu gostei Também E vocês vão achar Interessante É a autonomia Da bateria Do controle Você joga pra caramba Pra ele descarregar E falando sobre isso Não carreguem ele Com uma fonte Turbo Nem nada do tipo Com o cabo micro USB Que pode danificar Que pode danificar a bateria Ou diminuir a vida útil Dele Muito menos jogar Com o cabo conectado Diretamente nele Que vai diminuir A vida útil Do seu controle Que é carinho E a gente tem que ter cuidado Se for carregar Com o cabo USB Carrega diretamente Pela porta USB Do seu PS4 Depois eu vou fazer Um vídeo mais Sobre as dicas Então galera O que vocês acharam Desse vídeo É se vocês quiserem Me adicionar também Chama lá Rafael Pacheco Tech Tô aceitando aqui A galera Um monte de amigos Aqui eu mandaram mensagem Se eu não me engano Umas 33 pessoas Ó Aqui a informação Dos jogos Tals aqui Então galera O vídeo de hoje Era isso né Depois eu vou trazer Mais vídeos ainda Sobre o PS4 Só mostrar aqui Algumas dicas iniciais Pra você que tá Que vai comprar Ou que comprou E tá esperando chegar E se você quiser comprar Vai ter links Na descrição aí Com os melhores preços Possíveis Não tem mais Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aí nos comentários O que você achou dele Se ajudou de alguma forma Que é o nosso maior objetivo É ajudar você Deixa aí Deixa aquele like Pra fortalecer Sempre a gente tem vídeo novo Aqui no canal Não tem mais Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo